A gente conversa agora com a nutricionista Naíta Pedersoli, bem-vinda, viu? Mais uma vez, né doutora? Tudo bem? Oi, tudo bom? Tô quase fidelizando aqui já, né? Pois é, da fóssia. Bom doutora, hoje a gente vai falar do caldo de cana, né? Pra começar, quais são os benefícios? Bom, os benefícios do caldo de cana, tem vários estudos sendo realizados. Teve um estudo que foi publicado em 2020 agora, por um grupo australiano, e aí eles identificaram que existe bastante antioxidantes, inclusive os flavonoides, no caldo de cana. Um outro estudo que foi feito, pela composição que ele tem, que é de antioxidantes, minerais, vitaminas, foi feito um estudo que, com crianças, pegaram suco de caju, adoçaram com rapadura, que é proveniente do caldo de cana, e adoçaram outro suco de caju com açúcar, esse comum que a gente utiliza e é ofertado pras crianças em idade pré-escolar. E aí eles observaram que as crianças que tomaram suco de caju com a rapadura, elas tiveram um aumento da hemoglobina, então é proporcionando ali uma prevenção da anemia por deficiência de ferro. Um outro benefício do caldo de cana também é pra atletas. Foi feito um estudo pela Unicamp, onde eles pegaram os atletas do Ponte Negra, Ponte Preta, e aí deram caldo de cana, substituíram pelos suplementos industrializados, e deram caldo de cana ao final dos treinos. E aí observaram que eles conseguiram correr mais e ter menos perda muscular depois que eles começaram a usar o caldo de cana pós-treino. Caramba, e as crianças também podem tomar, doutora? A partir de dois anos. A partir de dois anos, as crianças podem tomar caldo de cana, porque a gente tem que lembrar que ele tem sacarose, que é um açúcar, e que antes dos dois anos de idade a gente precisa evitar a sacarose pras crianças. E também porque antes dos dois anos de idade o que a gente precisa ofertar são frutas, verduras, enfim. Mas depois de dois anos... Fugir um pouco do doce, né? É, fugir um pouco do doce. Depois dos dois anos de idade pode ofertar caldo de cana pra criança com moderação. O principal cuidado que tanto pra criança quanto pra gestante, por causa da imunidade, são as infecções, porque já teve relatos de caldo de cana estar contaminado com mosquito barbeiro, então precisa ser um lugar bastante higiênico. Pra gestante a gente pede que evite. E diabéticos podem consumir o caldo de cana? Então, a gente precisa lembrar sempre que ele tem sacarose, apesar de ser um alimento natural, de ter vários benefícios, mas ele tem sacarose, que é o principal que o diabético precisa tomar conta. O ideal, a sociedade brasileira de diabetes fala, o ideal é que se evite, mas que se for consumir, que seja consumido com um controle adequado, com acompanhamento do médico, acompanhamento do nutricionista. Perfeito. E existe mesmo, tem essa lenda aí, não sei se é lenda ou se é verdade, se é mito ou se é verdade, que quando você tá com uma doença incubada, tomou o caldo de cana, sai. Isso é verdade ou é mito? Não é verdade não, isso é mito aí, né? Por exemplo, malária, o pessoal tem costume aqui... Eu vou tomar caldo de cana que se eu tiver com malária, sai. É, a nossa região tem o costume de... Na verdade, tem muita malária, então as pessoas pensam tanto caldo de cana quanto goiabada, coisas que são doces, mas tudo isso é mito pra curar malária, tá? O que precisa é fazer a medicação correta, acompanhamento do médico correto. Então, precisa comer doce pra curar malária? Não, não tem relação. Perfeito. Aí, então, viu, gente? Não tem relação com... Eu já ouvi muito falar isso, que tem que tomar caldo de cana e goiabada. Existe restrição também pra lactante, idoso ou não? É o mesmo cuidado, mas a questão higiênico-sanitária mesmo. Que seja limpo, que tenha cuidado. Uma coisa que eu esqueci de falar da gestante, porque na gestação tem que tomar cuidado com a diabetes gestacional, que pode acontecer. Então, na gestante a gente tem que ter um controle ali com a quantidade de ingestão de açúcar, de carboidratos. E qual que é a quantidade ideal pra uma pessoa que não tem nem diabetes, nem nada, enfim, que ela pode consumir do caldo de cana? Não tem uma quantidade de ML padronizada, porque as quantidades dos alimentos, elas são padronizadas de acordo com a necessidade. Então, com a minha necessidade, o que existe de padrão? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que 10% da nossa ingestão calórica pode ser utilizado, pode vir de açúcares, como, por exemplo, o caldo de cana. 200 ml de caldo de cana tem em torno de 155 calorias. Só pra fazer um comparativo de quanto calórico é isso, uma latinha de refrigerante, uma latinha não, desculpa, 200 ml de refrigerante vai ter 85 calorias. Então, o caldo de cana é mais calórico que o refrigerante, porém, nutricionalmente melhor. Ah, sim, sim. Porque tem vitaminas, minerais. Que é natural também. Isso. Então, se eu penso assim, que tem 155 calorias em 200 ml de caldo de cana, A Organização Mundial de Saúde recomenda que a minha ingestão de açúcares pode ser até 10% da minha ingestão calórica. Se eu tenho uma ingestão calórica, necessidade calórica ali de 2 mil calorias, que é o padrão brasileiro, 155 calorias já é quase 10%. Então, eu poderia tomar um copinho de caldo de cana e não tomar mais. Eu acho que vocês meio que ultrapassaram aqui. Ó, a Renata tomou dois, então eu tomei um, verdade. É, mas não tem problema, vamos comer sem culpa. Já não posso estar tomando um... Divide com o pessoal. Boa, doutora, a gente tem uma pergunta no WhatsApp, né? Vamos colocar, então, jogar na tela aí. Fala, oi meninas, bom dia, quero saber se o caldo de cana pode perder benefícios quando o consumo com algum alimento gorduroso, como o famoso pastel. A Jussara do bairro Coab. Ela tá perguntando isso porque ela quer comer caldo de cana com pastel, né? Fazer essa combinação. É, essa combinação que o pessoal faz, né? Eu também. É, assim, os alimentos, eles têm redução de benefícios quando competem pelo mesmo sicho ativo. Por exemplo, o cálcio e ferro competem. Então, na ideia é que numa mesma refeição se coma algo que tenha cálcio e ferro. No caldo de cana tem tanto cálcio quanto ferro, né? Mas, assim, não existe uma comprovação, estudo de que eu consumir pastel vai acabar com as funções do caldo de cana. Não tem. Coma sem culpa, seja feliz. Não coma todo dia pastel e caldo de cana, que não vai ser bom, mas coma. Mais ou outra, sem excesso, né? É! Não é todo dia, gente. Pelo amor de Deus. Com a ressaca é bom ou por que eu tô perguntando se pra ressaca é bom o caldo de cana? Pra ressaca tem bastante açúcar. Então, tem que tomar cuidado pra não fazer uma perda ali hídrica, né? Você ter o sistema renal precisar trabalhar e fazer uma perda de líquido por conta da bebida exagerada que você encheu, que já teve uma perda hídrica ali. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Se eu tomar um copinho de 200ml na ressaca não vai te fazer mal. Isso. Tá, então. Bom, o Instagram da doutora é o arroba... Anaita. Anaita, underline, Pedersoli. Perfeito. Pra quem quiser seguir, gente, tá aqui no vídeo. Lá ela tá várias riquinhas, né? Tem também o contato? Quer deixar o contato? Lá no Instagram tem o contato. Já tem, né? Já tem tudo. Lá na bio, tenta o contato. Quem quiser marcar consultinha. Perfeito. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Tá, esse foi o nosso Saúde à Mesa.